O meu filho é quadrado, quadradinho é meu filho 10, 11, 12, aguenta aí vovó Tô aguentando Umas palavras, por isso que ficam Nossa, eu quero rir, já vi o rir chorando? Ah, não choro, não choro É, não choro Coração vai doer, vai chorar, esqueci até a lenda Vai sentir falta de mim Nossa, vou chorar, cara Nossa senhora, não parto Vou morrer de saudade Fugou a parede Fugou a parede Ou já tinha essa mancha aí, tu tá rindo da minha cara, Branco? Já tinha Palhaço, jura por Deus As duas crianças Nossa Tchau Tchau Fica com Deus Obrigado aí, viu? Ai Obrigado por tudo Obrigado por tudo Obrigado por tudo Obrigado por você, viu? Por seu filho Obrigado Obrigado, gente Obrigado de coração Tchau, Cláudio Tchau, Laura Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Não, tá, estou aí Tchau, tchau Tchau, tchau Ah, não pode ficar triste Não é um adeus É um até logo Um até logo muito longo, né? Um até logo é muito longo Cheguei Chegou aonde? Aqui Na frente da câmera E olha quem chegou ali atrás também Quem? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Cheguei A vovó A vovó chegou? Eita, a vovó mesmo A vovó chegou A vovó, olha onde eu já tava Tava ali Ali Ali, logo ali Chegamos Eita Ele tem carinha de bravo, né, Branco? Não, não deram banho Não, não deram banho Ai, meu Deus Esse já não tá tão moderno Quebrou Olha o chifrinho dele aqui, ó Bom dia Bom dia Não sai do celular, hein? Nossa, é mentiroso Já tá no celular de novo Que tosto, bebê Não, eu tô olhando o que? Uma hora que eu tô vendo no celular Comentário do vídeo de ontem Te peguei, né, lindo? Te peguei, né? Mas o que eu vejo no celular? Fala Tem os vídeos direto Não sai do celular, hein? Olha a capinha nova dela Style É o celular que não sai de mim Sai do bolso Não sai de mim Não, mas até que eu não sou viciadona não Sabia, né? Agora na net eu sou viciadona Eu sou viciadona Eu sou viciadona no... E clicar os vídeos do Branco Alon Vício desgramado Você tá com o Instagram agora, não tá? Tô Tava estragando estragado Vai virar influencer, mãe? Pera aí, eu sou surda de ouvido Você falou o quê? Vai virar influencer? Já era, já sou Pô, mãe, não sei no mar de novo, mãe Ah, você... Toda hora Você tá brincando? É mentira Toda hora eu tô fazendo isso Vem? Vem com a câmera, vem Vem, faço cinco desse por dia Eu tomava pilão Pra mim é o pilão Aí depois vem um bom também Que é o pilão O chumichurri é por último Quase por último O chumichurri Os chumestrumis Strumestrumis Não, strumestrumis não Vou ver o melhor ainda Que é o pilão Vem agora, faz o reboque aqui Ainda bem que não vamos beijar ninguém, né? Não vamos não, eu não vou Você... Você não sei Talvez Eu talvez Quem sabe Nossa senhora do bom parto Quem sabe Essa põe orégano e sal e azeite Essa eu nunca tinha comido Talvez não coma essa, sabe Deus? Como tá, essa da minha E minha mãe inventou de fazer bolo 10 horas da noite Nossa, não vou falar do que é Só pra você ver se você sabe Coco Ovo Ovo O que é o bolo? De farinha E de fermento Bolo de farinha e fermento? É, só Aí tá tirando, né? Tá tirando Shangri-La O bolo é Shangri-La Dá um liquidificador pra eu 10 horas da noite liquidificando Lombo assado Ai, que fome Minha Nossa Senhora Que bom parto E a saladinha da Clau Só na parceria Quem fez a banana? O fogo Mas é o fogo Vai passar a receita ou não? Passo, Ana Maria Braga Eu tô lá semana que vem Passando a receita Aí você tá misturando o que, mãe? Leite moça com creme de leite? Leite condensado com leite de coco Esse aqui, ó Do Brasil, ó Pode fazer a propaganda? Ai, mãe Fé a cocô Claudete fez a salada Que tempero você colocou no frango? Chumichurri É o que, mãe? É churrasco Estranho, o que a senhora tá fazendo em Orlando? Ah, eu vim comer macalhau Macalhau Tá feliz que vai comer frango, mãe? Muito Felicíssima Agora falta só o brócolis pra salada A Javá tá preparando tomate aqui Presentes de unicórnio ou presente de aniversário? Eu prefiro esse hambúrguer enorme Que tá no prato Pra quem é? Pra mim É que eu comi maçã, já comi banana Já comi um montão de coisa Esse é o café da manhã? Esse é Depois sabe Deus O que que eu vou comer? Sabe Deus Muitos presentes Tem algum prazer pra mim? Não, nenhum Todos Tem uma pizza Tem pizza? Opa, melhor que presente Nossa Mãe Oi O que que você gosta mais? Da família ou da pizza? Em primeiro lugar a calabresa Depois a família Não, depois a de queijo A de catupiry Depois a família Vai comer brócolis aqui? Não Sim, sim, sim Brócolis com bacalhau Aí mãe, aqui não tem brócolis Mas tem isso Então Ah, eu gosto Hot dog, pizza ou hambúrguer? Todos Tudo E torta, ó Tá boa demais Senhor, pelo amor de Deus Enquanto o M&M eu comi Meu Deus do céu Até o chocolate aqui Granulado brilha Só eu que não brilha Cintilante Eu não entendo isso Você não falou Mãe, faz surpresa Ou faz de coco Ou faz de chocolate Então é surpresa Vai trabalhar Que você só vai ver E pronto agora Vai fazer meio a meio mesmo? Mas não era o que você descobri Tá na cara Que era meio a meio Agora você já viu Um bolo de chocolate Que não é de chocolate Mas é estão Agora cai fora Que eu vou fazer Cai fora não Tem que falar educadamente Educadamente Dá licença Que eu quero fazer um bolo Estão, hein O que você prefere? Unicórnio ou sereia? Eu prefiro Unicórnio Não, sereia Sereia? Sereia Por quê? Porque eu pareço uma sereia Só que sem rabo Eu não tenho Ó a sereia Mãe, você já queimou roupa? Não Nunca queimou roupa? Não Nunca passou, né? Como nunca passei O seu Tchongo Tá de meia Saiu assim na rua hoje? Saí É sério? Sério Tá brincando Outro dia eu saí com pijama Mas hoje eu saí com Só de meia Aí, ó Que changri lá Dá uma olhada Vamos tomar café, mãe? Acabei de tomar E passei manteiga no óculos Verdade? E aí, mãe? Tá confortável aí? Demais E aí, mãe? Tá confortável aí? Tá geloso Mas que tu também, né? Mas que tu merece Só na cara, né? Eu mereço, né? Foi logo esse Isso, firme Ela tá super empolgada, ó Ó, ó Como que é? Tem um monte de... De... Peraí Eu tô empolgadíssima Pegar eu assim, por exemplo De repente É nóis Xangri lá Como que é um negócio De metaleiro, assim? Like Ou dislike Ou like Aí, vira o coração pra cá Baixa a mão, baixa a mão Baixa a mão Aí, foi Vira o coração pra cá Vira o coração pra cá Vira o coração pra cá Baca Como vai estar, mãe? Tchaca Olha, baby Você não te escondeu? Tô escondido atrás de você Não é esconder Me escondi atrás O que você tá escondido aí, mãe? Ah, eu tentei me esconder Eu tentei me esconder Eu vou dormir Com a roupa que eu passei o dia todo Tchau Manda um salve aí Salve Não, um salve tem que ser mais enérgico Salve Tira meu óculos aí, filho Por favor É que eu não quero ver as horas passarem Branco, cadê meu óculos? Eu tô vendo só uma bola vermelha na minha frente Tô vendo mais nada, meu Estória pra poder caber minha barriga Que daqui ela vai crescer muito Nesse mês Dá-lhe barriga O meu filho é quadrado Quadradinho é meu filho Ah, estamos iguais, hein? Jura? Quantos meses? Ai, meu Deus Eu se não tivesse a idade que eu tenho Eu ia pensar que eu tava grávida Tá grávida? Não, vai nascer junto com a Laura A minha vai chamar Rinoa, minha filha Uma pança Eu acho que é de respirar e não soltar Fazer Já fez sonho com o filho agora? Minha senhora do meu pai Ah, que tamanho continua, minha senhora Olha, arroz Nunca dois mesmo? Não, não, certeza Não, você tô comendo muito Três é muito pra mim Pega um aí Não, eu tô comendo muito Eu quero engordar Mas eu tô comendo barriga E um dia 24 horas só a barriga Olha, não repara não A cara continua a mesma Mas a roupa é diferente É a mesma É a mesma Oh, tô grávida de tanto churiço Olha isso Olha isso Combinou O seu veio certo, mãe? Certo por linhas tortas Ele veio Tá descendo por linhas tortas O cara tá delícia Só pra terminar o ano, hein Pra entrar vai estar zen Zen esmalte Os dois juntos, hein Batiza daí Aqui é piada ensaiada, rapaz Geração pra geração Eu me canso de andar tantos quilômetros, mãe Por dia Passeando a Laurinha Eu uso milímetros Ó, do ré a sala já acabou Vou pra frente a sala já acabou Olha, olha aqui o tampando Gente do céu Mas eu tô apontando pra pizzaria Você tá apontando pra mim? Vamos Vamos, baby Vamos Você tá filmando a parede Aí, galera Vamos ver o antes e depois Olha o tamanho do cabelo Nossa Olha isso Agora só falta passar uma tinta vermelha, azul, lilás, né Vamos pintar? Se você pintar de roxo, eu pinto de azul Tá Não, vamos aproveitar a mesma tinta Os dois da mesma cor E o roxo também Economia Sou econômica E com a Cláudia Olha, o cabelo tá style Arropia ele Não é arrepia Arropia ele, Branco Se pega rapaz aqui no meu tempo Não tá legal Tem que pôr pra trás No meu tempo chamava pega rapaz O que você vai fazer, mãe, no cabelo? Tirar esses dois escanchão Isso aqui O pega rapaz? O chumaço? Olha isso aqui A moita? A juba de leão aqui, ó Atrás Olha, parece o meu cabelo quando lava Dá uma olhada, ó Mãe Mãe Ô mãe Oi Repete comigo Celebration Celebration Você gosta de banoffee? Isso Banoffee Estrogonoffee Que banalidade Celebration O que significa family friendly? Família Família fedida Família não sei Massachusetts Massachusetts Como? Eu não falo De novo eu não consigo O que é Minecraft? Como fala Minecraft? É um jogo que as criançadas adora E o que é creeper? Agora Creeper Como que é? O que significa papibaquígrafo? É um creeper Assim, ó Creeper Ai, bem que eu sabia Mentira Nunca ouvi essa palavra Nunca ouvi essa palavra Ajuda a vovó, Márcio Ajuda, achuta Ajuda, não chuta Ajuda, achuta Eu falei, achuta Ajuda, avó A única parida aqui, quem é, mãe? Eu Vai ser vó de novo, Dona Branca? A quarta vez Já é vó nível master Master sister Que isso? Você choro? Parece o Drácula O filho do Drácula Não, não Isso vai assustar a criança Mãe, pode levar pro Brasil Que tá funcionando Que susto Como esse pão tá branquinho, né? Tá queimadinho, né? Igual eu, né, mãe? Não, esse pão parece com você, branco Tá branco, pessoal A minha mãe no banco de trás E uma mala aqui atrás Tu nem se esqueceu Essa mala Eu ganhei um prêmio junto Com a esposa do Michel Teló Nossa, ele tava lá o Michel Teló? Não Ai, eu sou tão fã dele Nossa, nossa Assim você me mata Ei, mãe Canta um rap pra gente E agora? Que rap que é? Que rap? Que rap? O Caixara mora na praia Essa que eu sei de cor Sou o Caixara É o rap E a Claudete eu só sei o bolinho A parte do bolinho I love bolinho Vamos fazer de rimar? Você fala uma palavra De uma com a outra? Vai Vai, manda Minecraft Craft mais Falei o contrário Pra que de 100? Essa daí eu não sei também E a bochecha grande Que eu tenho Ela dança na cadeira E a avó? Acho que a avó queria pizza Não hot dog Em casa tem pizza Hot dog Torta de repolho E guaraná Depois bolo Por isso que eu tô com essa bochecha gorda Que eu tô Olha a bochecha gorda Não sei cantar Não, canta uma música pra mim Canta uma música sua Caixara moro na praia Como é que é? Canta Canta Mas já cantou Que isso? É o zorro Com a cara do pinguim Tem uma ponta aqui Querendo pingar Meu Deus Não pode rir Eu acho Tá se pegando o bigode Pegando o bigode Você passou muito Tá até pingando aqui Que gozado ficou Mãe, vamos pra praia? Vamos Mas de roupa Só se for de roupa Porque de biquíni O meu fio dental Tá lavando Não dá pra pôr fio dental Tá lavando E outro Eu tenho que pôr um lenço aqui Por causa do pescocinho Pra ficar assim Esticadinho Quando que a gente vai chegar A dois milhões, mãe? Quando meu pescocinho Ficar assim Quando ele ficar assim Chegou já Chegou Nunca vou chegar A dois milhões? Já chegou, pô Eu não sei, rap Eu não sei Eu não lembro agora Deu amnésia Deu amnésia Branco Deu designer cerebral Eu esqueci Deu designer Esqueci mesmo Esqueci Esqueci Deu designer Deu designer Na minha cabeça Designou tudo Não, mas não da Europa Da Espanha E agora, hein Agora me faltou Agora me deu designer Agora eu não lembro, cara Agora eu tô cafundido Mãe Sabia que quando o relógio bate às 10 Todas as caveiras comem pastéis? Come quem? Fala sim, vovó sim Apareça a vovó Stanley Oh my god E a dona branca cai aonde? A dona branca Já tá aqui? Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim, sim Sim Eu tô aqui com outro netinho Que acabou de nascer É papai Nãe, nanetinho Laurence Chegamos no pa... Que... A boca do dinossauro Mas também tá tão pertinho, né? Que não vai dar pra errar, né? Vai Um, dois e... Ah! Viva! Nossa, a Branca acertou, doíeu. Quer testar? Eu testo na sua testa, testo. Na sua testa eu testo, na minha não, vai. Na minha não, isso dói, Branco, isso queima. Isso é proibido, 14 anos, né? Minha não, senhora, isso queima. Dá dó, coronhada não. Ai, minha artrose, agora o rabo dele quebrou minha artrose. A coita não ficou. Fulou a parede. Fulou a parede. Fulou a parede. Olha isso. Ou já tinha essa mancha aí, tu tá rindo da minha cara, Branco? Já tinha. Palhaço. Você tá pra participar do desafio do feijão podre comigo? Feijão podre, filho. Banana com morango. Opa! Delícia. Ou peixe morto. Vai que eu engulo um peixe pelo rabo. Ai, meu Deus do céu. Quem primeiro? É, você vai, eu também. Vai, vai, eu, vai. Tem que rodar? Quer esse sujeiro, mãe? Quero. Ah, um cheiro assim de, parece um zumbi que tá dando bafo na minha cara. Pera suculenta ou meleca de nariz? Não faz isso. Pera suculenta ou meleca de nariz? Pera suculenta. Pera. 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 Que delícia, Branco. Agora você foi trollado porque você engoliu o babado podrido e eu não. Pera suculenta ou meleca de nariz? Nossa, nem no mar eu entro? Pelo amor. Ah, mas não pode molhar nem cabelo. Ai, tá muito fria, gente. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Não dá, não dá mais, não dá mais. Afoguei, ó. Afogou, afogou. Oh, ai, doi. Sai da frente. Ai, doi. Sai da frente. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu vou levar um caldo? Bolo Stanley. Tem açúcar? Tem bastante. Styling? Styling? Styling. Peraí, cai um monte de arroz. Styling. O que é isso, filho? Vai cortar juba, mãe? Vou. Aqui é Styling e aqui é Xangri-lá. Ficou Styling ou ficou legalzinho? Styling, legalzinho, Xangri-lá? Tem com dois tios de cabelo branco. Essa combina comigo. Essa aqui é Xangri-lá. Essa é Xangri-lá. E o da vovó? O da vovó é o quê? Xangri-lá com hortelã. Estou indo conhecer o Serra-nevada Styling. Pizzaria Styling. Pizza Styling. O dedo caiu. Esse não foi Styling. Esse foi Stan... Estanlou, estanlou, estanlou meu dedo. Styling! Vocês estão na parceria então hoje na cozinha? Estão. Estão na tarde de Xangri-lá aqui as duas. Styling, Xangri-lá. Ela fala Stanley e eu Xangri-lá. Nós somos que vamos, vamos. Styling, Styling! Ai que voz é essa? Styling! E aí mãe, está Styling o macarrão? Nossa, está Stylando. 1,20 cada uma. 1,20 está bom de preço mãe? Nossa, está Styling. Como é que fala mini berço mãe? Lá no Brasil chama-se Berço Styling. Styling? Eu não sei falar Styling. E o pão da vovó Styling? É um pão Styling! Styling, 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 Styling. 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 Styling é Styling. Styling eu não sei falar. Styling, Styling. 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 É Styling. Styling. Mãe achou alguma coisa? Eu gostei desse aqui, ó Styling. Ficou lá o carrinho mó louco esse carrinho. Olha a roda remendada de gurex. Esse presente não é Styling. Isso aqui é uma água que se chama Xangri-lá. Essa é boa pra caramba. Vai ficar Styling. Xangri-lá. Hang loose. E esse telefone Styling. Testando Styling. Aí branco Styling. Olha como sou ela mais bonito. Styling. Nada de Styling. Styling, Styla. Styling, Styla. Styling, Styla. Tudo Styling. Viagem Styling. Styling. Eu não sei falar Styling. 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 Viagem Styling. Styling.